Ele fala, meu, não tenho tempo pra te ensinar isso, isso você deveria saber. Essa é a resposta padrão, né? Você deveria saber. Ele entrou numa sala de aula, onde tem 50, 70, às vezes 100 alunos, uma bagunça danada, um falatório danado, ele começa a dar aula e ninguém dá atenção, começa aquela bagunça. Então, na sua frente, ele é um semideus, ele é um ser superior que não tem dificuldade, que tudo é muito simples, e ele não pode ficar perdendo tempo com outras coisas. Sofreu do mesmo jeito que você sofre. Ele estudou pra caramba, passou horas da noite acordado, já pegou DP, já tirou zero, só que ele não pode deixar você saber disso. Meu, é tudo muito óbvio, tá claro, tal. Olá, meninos e meninas, aqui é o professor Denis, da Helpa Engenharia, e hoje eu tô trazendo mais uma dica pra você. Como é que eu pergunto pro meu professor? Como que eu peço ajuda pro meu professor? É muito comum os alunos falarem pra gente que os professores humilham, o professor é estúpido, o professor desmotiva. Ah, quando eu pergunto, o meu professor fala que eu já deveria saber isso, que isso é coisa do ensino fundamental, que ali não é pra eu estar ali, né? Tem professor que é um tremendo desmotivador, né? O cara, o objetivo do cara é te esmagar, te destruir na frente das pessoas. Só que ele tá ali diante de você, você tem a intenção, você pretende se formar, você tem um objetivo, e você tem que passar pra aquela barreira, né? Você tem que fazer aula com aquele cara, não tem jeito, você tem que fazer prova com ele, você tem que tentar aprender com ele, e seguir sua vida adiante. Como é que eu passo por isso? Então, antes de eu dizer pra vocês como fazer pra você pedir ajuda pra ele, eu vou falar pra vocês o porquê que esse cara é desse jeito. Vamos tentar entender esse cara. Veja bem, ele entrou numa sala de aula, onde tem 50, 70, às vezes 100 alunos, de diversas idades, mas a maior parte jovem, né? Entre a faixa etária de 20 anos. Uma bagunça danada, um falatório danado, ele começa a dar aula, um conteúdo geralmente muito diferente do que os alunos têm visto no ensino médio, e ninguém dá atenção, começa aquela bagunça. Isso é o primeiro problema. A bagunça, aquela coisa, no ouvido do cara, o cara já vai ficar puto, vai ficar estressado, vai tudo a merda e tal. Primeiro problema pro cara. Segundo, tempo apertado. Ele tem que ensinar um conteúdo pra você em um determinado tempo, e ele não pode ficar perdendo tempo com outras coisas. Então ele chega na sala, ele fala, tem que ensinar limites. Você vai lá e faz uma pergunta de potenciação. Ele fala, meu, não tenho tempo pra te ensinar isso. Isso você deveria saber. Essa é a resposta padrão, né? Você deveria saber. Ele acha que a sua pergunta pode acabar com tudo. Pode, meu, vai desandar meu cronograma, vai atrasar minha aula, vai embolar a aula que vem e tal, não sei o que. Então, na cabeça dele, vai dar tudo errado, vai dar ruim em tudo. Essa é uma situação também, onde, na verdade, se ele explicasse pra você, talvez você nunca mais perguntasse e tudo continuava numa boa. Em cinco minutos ele te explica aquilo e dá continuidade na aula, mas na cabeça dele vai desandar total. Três, nem ele sabe o que respondeu que você tá perguntando, né? Às vezes você faz uma pergunta pro professor, ele sabe fazer aquilo, mas ele não sabe o porquê ou não sabe explicar aquilo. Existe muito isso. E é muito mais fácil ele passar a responsabilidade pra você do que ele deixar com ele. Então, ao invés dele pegar e te explicar ou dizer pra você com muita humildade, poxa, eu não sei como te explicar isso, vou buscar a informação e passar isso pra você, ele faz o contrário, ele joga a responsabilidade pra você e fala, poxa, você não sabe isso? Você já deveria saber isso. Naquele momento você passa vergonha, fica calado, não tem coragem de perguntar mais e ele se livrou de um problema, né? Poxa, né? Ele se livrou, ele não te respondeu e você não vai perguntar mais. Poxa, show de bola pra ele, pra ele tá ótimo. Quatro, seu professor sofriu. É, ele sofriu. Sofreu do mesmo jeito que você sofre. Ele estudou pra caramba, passou horas à noite acordado, já pegou DP, já tirou zero, só que ele não pode deixar você saber disso. Então, na sua frente, ele é um semideus, ele é um ser superior que não tem dificuldade, que tudo é muito simples, que, meu, é tudo muito óbvio, tá claro e tal, só que não é verdade. Na verdade, ele passou pela mesma dificuldade que você passou. Ele teve os mesmos problemas que você tem, tá? Então, ele sofreu. E como ele sofreu, ele quer descontar isso em alguém agora. Pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que todos os professores são assim como eu tô falando, tá? Mas, uma boa parte, sim. Uma boa parte desses professores que humilham, que gostam de destratar, que gostam de desmotivar os alunos, são desse jeito. Então, tem aquele professor que, ele, poxa, eu sofri pra caramba, então ele também tem que sofrer. Eu estudei pra caramba, então ele também tem que estudar. Ele não para pra pensar que se ele preparar uma boa aula, que se ele se organizar melhor, ele vai conseguir passar uma informação mais clara, vai, os alunos vão entender, vão passar a matéria dele, e esse é o objetivo, ele pensa o contrário, né? Não, o cara tem que se ferrar, o cara tem que estudar, o cara tem que ralar, e aí é problema dele, tá? Então, esses são os motivos do seu professor ser assim. Agora, vamos descobrir como é que a gente vai conseguir acessar esse cara e pedir ajuda pra esse cara. Primeiro, você tem que perguntar pra ele. Não tem jeito. E na frente de todo mundo, tá? Você perguntou pra ele, na frente de todo mundo, ele te humilhou, falou que você deveria saber disso, tal, etc. De duas, uma. Ou você ignora e continua perguntando pra ele durante as outras aulas, tá? Essa é uma situação. E não tem jeito. Você vai ter que ignorar, filtrar as risadinhas, as brincadeiras. Aquele cara que tá rindo do seu lado, pode ter certeza que ele tem a mesma dificuldade que você, tá? Outra, você pergunta, ele te trata mal, você fica de boa, mas também ignora. Você não pode revidar, não adianta você estressar, não adianta você bater de frente, que só vai piorar. Aí, qual caminho você vai seguir? Você tem que chegar até esse cara sozinho e conversar com ele, só você e ele. Por quê? Porque esse cara, ele é um semideus. Você tem que ter humildade, se abaixar pra poder chegar nele. Você tem que chegar bem calmo, bem tranquilo e falar, professor, tô com dificuldade na sua matéria, como é que eu faço pra entender isso? Olha, você devia saber tal coisa, tal, tal, tal. Então, poxa, professor, o que é que eu preciso? Passa pra mim o que é que eu preciso saber pra eu poder entender a sua matéria. Melhor, você pega um livro do ensino médio ou imprime o conteúdo aí do ensino de matemática, de física, etc. Eu não sei o que você tá estudando, eu não sei qual seria esse professor. Você imprime esse conteúdo, tá? Leva pra ele e fala, ô professor, isso aqui, o que é que eu preciso saber pra poder estar na sua aula? Tá? Pra eu conseguir entender a sua matéria. Você pode falar pra mim? Você tem que ser bem humilde, bem humilde porque esse cara, ele gosta de se sentir assim, ele gosta de se sentir superior, ele gosta de saber que você precisa dele, não é ele que precisa de você, tá? E aí você vai conversar com ele isoladamente, pede essa ajuda e passa sempre a consultar ele isolado, só você e ele. Depois que rolar uma certa proximidade entre vocês, aí tudo bem, aí você vai voltar a perguntar diante de todo mundo e ele vai te responder numa boa, porque ele já vai ser vergonhoso ele te destratar, né? Como é que sozinho ele te trata bem e na frente de todo mundo ele vai te tratar mal, tá? Então tem que ser esse caminho, você tem que tratar com ele sozinho. Procura ele na sala dos professores, tenta descobrir que hora que ele tá na sala dos professores, tá? Antes da aula ou após a aula, você tem que falar com ele nesses momentos, que inclusive ele vai tá mais tranquilo, vai tá mais de boa, já deu a aula e você, entre aspas, não vai tá interrompendo o raciocínio dele, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa dica, espero que ela sirva pra você, que você consiga falar com o seu professor, consiga vencer essa barreira aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta ele, compartilhe com seus colegas, assista os outros vídeos que a gente tem muito mais dica pra vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.